Galera, hoje aqui estamos com um mapa chamado The Fifty Buttons Os Quinze Botões É um mapa de terror Mentira, é um mapa de puzzle, tá? É terror, não grava o mapa de terror porque eu não tenho um cagaço Bom, galera, é um mapa de quinze botões Esse mapa é o si Nível dois? Que? Nível dois, ok O botão mudou do lado Eu cliquei duas vezes no botão e ele foi pra fase dois Tá O botão tá no meu inventário Caraca, esse mapa parece da hora Eu tava clicando nesse botão, mas eu tava voltando sempre pra segunda fase Mas o botão tava no meu inventário A terceira fase, a barricada, beleza Isso aqui deve ser um botão meio que Eu não consegui, shorta, vem mudando de negócio Tá, né Assim fácil Botão Chin Peraí Chin significa o que? Eu não lembro, botão moeda? Não tá no inventário Esse bom olhar no inventário Botão Chin Opa Opa, apareceu do botão Ah, não Esse mapa Tá bom, galera São quinze níveis, tá? Eu tô no cinco Isso vai ser o vídeo mais cool do canal Ok E nossa plataforma tá Aqui Liberou outro botão aqui Outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui Tá, é um mapa bem Bem bosta Bem da hora Bem da hora Ok, liberou outro botão Opa Você encontrou um segredo Três de quatro Um de três Meu Deus Crafting table Ah, isso aqui é fazer o crafting table Eita Magia negra É fazer uma picareta É, só que ele só Opa Bloco volte Ah tá Pra mim ele ia voltar pra mim Já ia ficar bem triste aqui Isso Picareta Construa um botão Não vai E agora deu ruim Refaz o mapa Eu tenho usado Nossa, que susto Construa um botão Não é assim não Peraí, tem que fazer uma fornalha O que eu faço com isso? Ah, sim, sim, sim Tem que esquentar a pedra Pra assim ela virar a pedra bonita Ou uma polida Sei lá como é que ela é chamada E assim ela vira um botão É, esse mapa é bem Bem básico mesmo Bem básico Eu vou deixar o link do mapa na descrição Porque eles querem jogar Porque é bem básico mesmo Isso é bem básico The simples button press The sextuple Ok Vamos quebrar isso aqui Vamos quebrar tudo Ah, the sextuple Não tô falando direito O que ele falou aqui É Seis botões Eu coloquei Rapaz Eu coloquei minha picareta Será que eu fiz certo? Eu fiz certo, galera Rapaz Eu já botei botar ela lá Eu botei a picareta Eu tava em uma Era pra ter qualquer Nossa Não faz nada não Ok São seis botões Seis Sextuple deve ser seis Um botão Fiz um botão Dois botões Opa, tudo virou madeira Peraí Desculpa, mas esse não é o jeito De ganhar Botões facilmente Tá, vamos ver, né Mapa tá achando que eu sou besta Vou botar aqui Mapa, mapa Eu faço seis botões Agora se não der certo É porque tá saindo madeira, né É verdade Tá saindo madeira Não pode sair de madeira Ih, rapaz De madeira não pode sair Peraí Aqui não vai, tá Opa Ganhei Ah, mapa não vai me trovar não O crafting do mistério Nossa senhora Distribuição Brasil Filmes do Nordeste É, vamos fazer aqui Uma crafting table Fazendo a crafting table Vamos fazer agora A picareta Isso, picareta Tem uma picareta agora Ah, uma espada Pra que espada? E uma pá Opa, nem aqui não Espada E uma pá É Por que eu fiz uma espada e uma pá? Por que eu fiz uma espada e uma pá? Pera Eu fiz uma pá Essa pá Alguma coisa deve quebrar Não, não quebra nada Hum, deixa eu pensar Vamos iniciar o mapa Os itens que eu tenho são esses Tenho que fazer a picareta aqui Que isso aqui já é fato Tenho que quebrar aquilo ali Pensar também Vamos lá Pegar os itens Isso É pra induzir a fazer uma espada Mas será que é pra realmente fazer uma espada? Com esses itens a gente consegue fazer o que? Uma Pera aí A gente consegue fazer um botão Quase que não dava, hein Botão Deixa eu até ver o engenho É O pistão Vamos lá Eu tenho nove redstones E isso aqui Tá bom Ok Madeira eu posso quebrar Ah, eu posso quebrar a madeira Beleza, dá pra fazer um crafting table com essa madeira Ou alguma coisa em redstone Mas eu não sei mexer em redstone Então eu vou pensar o que eu consigo fazer Aqui tem Aqui tá o significado Já sei, já sei, já sei Não, não sei Não, não sei Pera, já sei Sim, eu não sei Sim Não, não sei É, é, não sei Pera, sei Não, não sei Sei, não sei Eu não sei Sei, não sei Ah, sei, 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 sei Sei, sei, sei Agora eu sei, agora eu sei Tinha milhões de coisas pra fazer Eu era só fazer a torre de redstone Eu tinha que pensar Muitas coisas pra minha cabeça E minha cabeça é muito simples E ela se limitou Se limitou Minha cabeça é limitada É Isso não vai pegar bem não Mas tudo bem Vou botar o redstone Ah, não sei Não sei, não sei não Pai, é só botar o torre de redstone Em algum lugar daqui Que vai pegar Mano O que eu tô gestionando aqui Só Pera aí Não Não, assim ia ser muito fácil Eu tenho que subir naquilo ali Volta Use isso que eu tenho Madeira Não dá pra pegar essa madeira Mas será que eu craftar um crafting table Vai dar certo? Não sei Porque aqui dá pra botar um crafting table aqui Como vocês estão vendo Aqui tem crafting table Beleza Bloco de redstone Ah, JV Quinze anos de jogo E não sabe fazer um Ah, galera É muito craft pra mim Desculpa, 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 desculpa Desculpa Ok, the blockade O que significa isso aí? A barricada? É, deve ser alguma coisa do tipo Ok, fazer machado Ah, não Não deu os itens Ah, entendi Nossa, tem que fazer uma caneta de iron Pra passar isso aqui Mas vamos lá com calma Pegamos isso aqui Porque a madeira voltou Sim Eu já ia reclamar com o mapa já Porque a madeira Eu deixei ela voltar Meu Deus Só porque a de iron Tem que fazer um diamante Depois vai quebrar esse Nossa O mapa é genial Não é difícil Não é genial É, é difícil Não é Eu comecei a ficar bom em mapas de puzzle Depois que Eu fui treinado por vários Jedi Sabe Obi-Wan Tava aqui comigo Até a Anakin Enquanto pequeno Vem me ajudar Aí depois ele virou outro cara aí Que deu treta Não é spoiler do filme De um filme de 1988 Como é que é spoiler do filme de 1988? Eu acho que Hoje em dia tem limites de spoiler de filme Por exemplo Passou Seis meses Já tá acabando Você vai ter mais spoiler Por exemplo Filme de Star Wars Quem não viu Já sabe qual é o spoiler básico do filme Todo filme de Star Wars Vai ter um spoiler básico O G.S. vai lançar essa semana Quem vem primeiro Já vai ter aquele spoiler Zão Ele saiu hoje Saiu hoje Mas esse vídeo Não sei se vai sair Não vai sair no dia Que eu tô gravando ele É Vai ter spoiler de Star Wars Olha a coisa boa Ok Eu preciso de pedra Ah, tem pedra aqui Nossa senhora Ok Eu boto madeira aqui dentro Você já sabe Eu boto madeira Mas eu boto madeira Não vai Rapaz Vai dar certo Vai Mas rapaz Vou botar uma machada É É Eu acho Eu acho que eu fiz certo Eu só acho Porque eu não tenho certeza não E se der problema Eu boto Crefetable também Fez um Um Rapaz Rapaz Tá errado Vai dar ruim isso aqui Ah, mas eu fiz Só porque era de Ah, mas o diamante Ele dropa Ah, então tudo bem Eu fiz besteira Volto o mapa Anta Ou será que tava certo Eu não sei Vou dar um corte Agora eu acho que tá do jeito certo Galera, vamos lá É É, é Deve estar do jeito certo Eu dei uma organizada aqui Porque eu tinha esquecido Que o diamante ele dropa Ele não vira minério E tem que esquentar É, eu fui burro O problema é minha não O problema é minha não A culpa é do diamante aqui Aqui É culpa do notch Bota a culpa do notch E aí, que largou a empresa E vendeu É pra Microsoft A culpa é dele Maldito notch Agora a gente vai Por causa do diamante Vai passar três anos Quebrando isso aqui Não lembro quanto tempo Vai passar Um, dois, três, quatro, cinco Deve estar em seis já Sete, oito, nove Dez Onze Doze Treze Ahá Já tô aí muito gênio Próxima fase The Pressure Time Ó o inglês do cara É três ringas diferentes Português e várias bostas É, ok Pisei E agora Ah, tem isso aqui Quebra Tudo Ok Deixa eu quebrar Esse aqui também Beleza Eu posso quebrar Ó, liberou um botão ali Não O botão Ele sumiu Ah, liberou um botão Ah, obrigado Botão Ah, fase 14 O bloco cobra Meu Deus O bloco cobra Deve ter A cobra bloco Sei lá Tem um cavão E tem uma alavanca O que eu faço com isso aqui É, não é assim Que eu tô pensando Que vai ser, né Mas tudo bem É, isso aqui A gente pode colocar aqui Ok Pra que serve isso? Hum, pensar Isso aqui não se coloca aqui A alavanca não vai mudar de lugar Já sei E se eu colocar os dois Eu tô tentando, tá, galera Tipo, aos poucos e tal Eu não sou nenhum Gênio da computação Excriminática, não Nada aqui Não tá aí, não Ficou triste O cobro O bloco cobra Peraí Nada aqui Rapaz Como é que faz isso? Tem que apertar o botão Nero de cavão E a gila tem gila Ok Nada Alguma coisa Ah, já sei Não vai Por que essa luz ilumina? Ah, não É a luz do jogo mesmo Por que tá Já sei Dropo carvão Beleza? Ok É, não tá Não tá ok Tá, não Deixa Pega a ideia, galera Galera, é o seguinte Seguinte, seguinte Como é que eu faço isso aqui? Eu coloco um bloco Boto o outro, beleza? Até tudo bem, certo? A gente vai quebrar esse bloco Ele vai voltar pra mim Vem pra cá Quebra o bloco de trás Nossa, isso aqui foi pensado Isso aqui foi pensado JV pensou nisso aqui Eu acredito Eu pensei nisso aqui É, não pensei muito Mas eu pensei nisso aqui Aí quebra esse bloco aqui Bota esse bloco aqui E bota a alavanca aí Falou! Esse bloco foi pensado Esse bloco foi pensado Esse aqui foi pensado Nossa senhora Foi difícil Pensar nisso aqui O quarto final Beleza A fase final, galera Eu pensei que ia ser um mapa simples Realmente A primeira, a segunda fase Terceira, a quarta Quinta, a sexta, a sétima Foi a sétima É a oitava, talvez Foram simples Agora a décima Quarta foi Opa Já fiz besteira aqui Já fiz besteira Já volta Já volta Faz o final, peraí Se dá pra subir aqui Rapaz, vamos dar uma pensada agora O bloco de madeira Não se coloca madeira Beleza Já peguei Pera Já foi um botão Já A fanalha, beleza Temos a fanalha Alavanca E gravetos Isso vai ser bom Deve servir pra alguma coisa Ok, temos minérios aqui Tem alguma coisa aqui em cima Será? Tudo bom Vamos fazer Tudo bem Mas vamos fazer aqui os itens É Pegar mais uma madeira Fazer uma picareta Deixa eu pegar essa madeira daqui Estrategicamente colocada Que vai que apareça algum item Naquele pau lá de cima Aqui Perfeito Temos uma picareta Vamos minerar essas pedras Tudo aqui Ok, tem que ver Se tem alguma estratégia Pra subir aqui depois Carvão Carvão vai ser bom pra gente Seguinte Eu tenho cinco pedras É Eu só tenho cinco pedras Só isso que eu queria falar Não tem nenhuma estratégia Maligna Não traz cinco pedras não Peguei a armadeira Tá tudo ok aqui Gravetos Vou fazer agora Uma picareta de pedra Mas espera aí Como é que eu faço uma picareta de pedra Só com Com dois irons Ih rapaz Só tem dois irons aqui galera E agora E agora Espera aí Dois irons Será que não tem sido o iron escondido Espera Deixa eu pensar Um espada de arão que quebra isso aqui Bom Vamos lá Pensando que não é de carvão É a mesma estratégia aqui Deixa eu botar essa madeira aqui Vamos ver no que vai dar isso aqui Ah não Eu não perdi o minério né É perder Posso colocar Agilha tingida Tem agilha tingida Aqui Entendi Nossa Volta o mapa Tem que colocar Esse minério Aqui É bem difícil Não Quebreu errado também Hoje Calma aí né Pera aí Tem que quebrar isso aqui Ah tava certo Não Eu não sei Eu tinha quebrado esse Não sei Nossa Esse mapa aqui Foi difícil Agora a gente faz a picareta De Deixa eu quebrar Estratégicamente Quebrando alguns blocos Ahn Picareta de pedra Foi difícil Essa fase Mas aí eu pensei né Beleza Aquele minério É quebrável Quebrou Acabou ele Você vê Acabou ele Certo O que temos Aqui Agora Temos que achar Um jeito De subir Não sei Botei esse bloco aqui Tá bom Botei o bloco Agora Já sei É Não sei não Oi galera Eu descobri qual é o problema Quando você pega a fornalha Você perde O iron Que tá aqui Traduzindo Eu tenho que pegar esse iron Antes da fornalha Oh Sim Eu tô com vontade de matar também Se vocês tiverem Eu também tô Tô quase me jogando aqui da janela do meu quarto Mas não Eu vou terminar esse mapa Questão de honra Isso aqui A gente pega Isso aqui Perfeito Agora a gente faz o que? Uma picareta de madeira A gente pega a pedra Que tem que ser uma pedra Estratégicamente Pega Eu pego essa daqui Ah Isso aqui Pronto Três Vamos fazer a picareta de pedra Pegamos Os ferros Que agora tem esse ferro aqui Que antes não tinha Pegamos os ferros E agora A gente vai pegar o baú Com a fornalha ali Ê Aí aparece A fornalha O lugar onde eu perdi meu ferro Colocamos os ferrinhos aqui A gente não tem o suficiente Não tem Ah Vou pegar essa madeira agora Vou pegar essa madeira Ok Vamos fazer mais sticks aqui Só pra garantir que eu não vou perder Peraí Deixa eu fazer uma conta Iron só vou precisar de mais Não Peraí Dois sticks pra iron Opa Vou precisar de mais dois sticks Perfeito Agora vamos queimar esses ferros aqui Coloco isso aqui dentro Eu boto isso aqui Um Peraí Ih Não acho que não vai dar não Peraí Eu preciso de quatro sticks Beleza Tem um dois ainda Tá bom Espero que dê É Espero que dê mesmo Porque eu acho que não vai dar não Falta um Ai Um stick Peraí Esse um stick Queime um stick Ai Foi Nossa Foi certinho Nossa galera Foi certinho Deu certinho isso aqui Peraí Agora fazemos a picareta De iron Né diamante Ok Eu fiz errado Pera Não faz isso comigo Né Santificado Mapa de minecraft Não faz isso comigo Sério Pera Opa Dá pra pular Peguei Oh Vai ser louco isso aqui Nossa Vai ser muito louco Peguei 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 Uma das partes É Peguei Uma das partes Opa Vai ser muito louco Isso aqui Nossa Peguei Alavanca Onde é que eu boto isso aqui Peraí Eu tenho que pegar o diamante Hoje Esse é burro Né Peguei o diamante E agora Eu faço aqui Esse diamante Ah Nossa senhora Tá desaprendendo Ficando burro Tá bom Eu peguei Esse negócio Mas eu não sei Pra que serve Pra que exatamente Eu serve esse iron Alavanca Será que eu boto Aqui Tá bom Vamos lá Quebrar Pou Tá bom Eita Alavanca serve Eita Alavanca não serve Tá faltando mais Um bloco de argila Tá me zoando Rapaz Tem alguma coisa Errada Deixa eu dar uma Pula daqui Vem baixo Tá bom Temos um problema Agora Outro problema Temos uma alavanca E dois carvões Carvões a gente sai Pra botar um Atrás do outro Peraí Carvões Você botou um Atrás do outro Sim Não Quero ir pra cá Não Ele não vai pra frente Isso 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 Nossa Esse mapa Foi muito lindo Caralho Ah não Eu voltei Ah não Ah não Peraí Eu zerei o mapa Peraí Eu ganhei o mapa Onde é que eu tava Vocês viram que eu terminei o mapa Se eu queria apertar um botão Vocês viram né Cadê Eu quero congratulations Cadê o congratulations Eu vou lá na última fase Eu quero receber Parabéns Que isso aqui foi difícil Isso aqui não foi fácil não Sorte que eu tô ficando burro Nisso aqui né Não Cadê a fase 15 Aqui Nossa Parabéns Nossa Parabéns Congratulation Thank you Nooo Obrigado galera Bom A gente vai deixar o vídeo Seu like aí embaixo Que é mais pro canal Lembrando Sempre tem vídeo no canal Então é bom assistir Quando não tem vídeo Tem milhões de vídeos no canal Então é bom você assistir também É isso aí É isso galera Valeu Beijos e até Marl's 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 Marl's